Vem comigo Acabe o seu chinelo na presença do Senhor Se é pra balançar que seja para o seu louvor Vá me mostrar pro mundo que o cristão pode louvar Na presença de Deus o cristão pode balançar Acabe o seu chinelo na presença do Senhor Se é pra balançar que seja para o seu louvor Vá me mostrar pro mundo que o cristão pode louvar Na presença de Deus o cristão pode balançar Balançar, balançar, balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Balançar, balançar, balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Balançar, balançar, eu disse balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Balançar, balançar, balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Não vou calar a minha voz O meu louvor não pode cessar O barco do cristão até pode balançar Mas se Jesus tá dentro, ele nunca vai virar Eu disse balançar, balançar, balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Balançar, balançar, balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Vai maestro, puxa essa foto Acabe o seu chinelo na presença do Senhor Se é pra balançar que seja para o seu louvor Vai me mostrar pro mundo que o cristão pode louvar Na presença de Deus o cristão pode balançar Acabe o seu chinelo na presença do Senhor Se é pra balançar que seja para o seu louvor Vai me mostrar pro mundo que o cristão pode louvar Na presença de Deus o cristão pode balançar Balançar, balançar, balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Balançar, balançar, balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Balançar, balançar, eu disse balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Balançar, balançar, balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Não vou calar a minha voz O meu louvor não pode cessar O barco do cristão até pode balançar Mas se Jesus tá dentro ele nunca vai virar Eu disse balançar, balançar, balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Balançar, balançar, balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Vai maestro! Puxa essa forma! Jesus, tu é amor em tempo real Toda a glória é o rei da glória! Eu vou beber, eu vou, eu vou virar madrugada Hoje eu vou cair e não vai ser nas calçadas Vou me embriagar do espírito seu Hoje eu vou cair, mas é nos pés de Deus Eu digo hoje tem vigília de adoração Vou botar minha vida na intercessão Eu vou virar a noite, mas é com meu senhor A minha madrugada hoje vai ser de louvor Eu tinha tudo pra estar desanimado Quando me embriagar do hoje eu chorei Eu tinha tudo pra cair no desespero Porque toda minha vida em farra apostei Aprendi Nem tudo é pra sempre Percebi que minha vida com Deus pode ser diferente Olha, eu aprendi E não vou esquecer Eu pergunto uma vida sem Deus Como pode viver Eu vou beber, eu vou, eu vou virar madrugada Hoje eu vou cair e não vai ser nas calçadas Vou me embriagar do espírito seu Hoje eu vou cair, mas é nos pés de Deus Eu digo hoje tem vigília de adoração Vou botar minha vida na intercessão Eu vou virar a noite, mas é com meu senhor A minha madrugada hoje vai ser de louvor Eu tinha tudo pra estar desanimado Quando me embriagar do hoje eu chorei Eu tinha tudo pra cair no desespero Porque toda minha vida em farra apostei Aprendi Nem tudo é pra sempre Percebi que minha vida com Deus pode ser diferente Olha, eu aprendi E não vou esquecer Eu pergunto uma vida sem Deus Como pode viver Eu vou beber, eu vou Eu vou virar madrugada Hoje eu vou cair e não vai ser nas calçadas Vou me embriagar do espírito seu Hoje eu vou cair, mas é nos pés de Deus Eu vou beber, eu vou virar madrugada Hoje eu vou cair e não vai ser nas calçadas Vou me embriagar do espírito seu Hoje eu vou cair, mas é nos pés de Deus Eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra ter uma boa Eu sou casado, eu sou casado, eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra ter uma boa Eu sou casado, eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra ter uma boa Ter carro bom, tudo bem Mas pra pecar não convém Para curtir não é preciso vacilar E se Jesus não está dentro dessa curtição Eu te aconselho, tá aí fora meu irmão Tudo é ilusão Ilusão Eu sou casado, eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra ter uma boa Eu sou casado, eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra ter uma boa Pois ter dinheiro é legal, mas não é o principal A alegria vem lá do coração E se Jesus não está dentro dessa curtição Eu te aconselho, tá aí fora meu irmão Tudo é ilusão Eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra ter uma boa Eu sou casado, eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra ter uma boa Eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra dar uma boa Eu sou casado, eu sou casado, sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra dar uma boa Ter um carro bom, tudo bem Mas pra pecar não convém Para curtir não é preciso vacilar E se Jesus não está dentro dessa curtição Eu te aconselho, tá aí fora meu irmão Tudo é ilusão, ilusão Eu sou casado, eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra dar uma boa Eu sou casado, eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra dar uma boa Pois ter dinheiro é legal, mas não é o principal A alegria vem lá do coração E se Jesus não está dentro dessa curtição Eu te aconselho, tá aí fora meu irmão Tudo é ilusão Eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra dar uma boa Eu sou casado, eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis O meu sorriso não é um sorriso à toa Não preciso errar pra dar uma boa É com você, maestro A alegria que vem do senhor é a nossa força, gente Vem comigo Eu sou casado e sou feliz Não preciso pegar pra ter o que eu sempre quis Troquei dez por uma Uma que vale por dez Pois sei não, tem preço Uma fia por dez infiéis Tal do José e dança o tempo É na base do arrasta-pé Era só mais um bar na mesa de um bar E eu senti um toque que me fez parar Em meio à alegria de uma ilusão Lembrei que eu deixei numa solidão Quando tudo acabou Quando tudo acabou Oh, oh, oh E aducei o ouvido do meu coração E pude escutar você na solidão Rezando pro Senhor Senhor Pedindo pra ele perdoar do que eu fiz Implorando pra ele mostrar que eu fui feliz Lembrei do nosso amor Nosso amor Acho que Deus ouviu a tua oração Pois só pode ser o poder de isso As mãos Quem me fez parar Quem me fez voltar atrás Vou prometer de novo o que jurei no altar Pois resolvi mudar Troquei dez por uma Uma que vale por dez Pois sei não Não tem preço Uma fiel por dez infiéis Troquei dez Dez mulheres por uma Uma que vale por dez Pois eu sei Eu sei que não tem preço Uma fiel por dez infiéis Tau do José E dança em Dê É na base do arrasta-fé Era só mais um bar na mesa de um bar E eu senti um toque que me fez parar Em meio à alegria de uma ilusão Lembrei que eu deixei numa solidão Quando tudo acabou Oh, oh, oh E aducei o ouvido do meu coração E vou escutar você na solidão Rezando pro Senhor Pedindo pra ele perdoar do que eu fiz Implorando pra ele mostrar que eu fui feliz Lembrei do nosso amor Acho que Deus ofriu a tua oração Pois só pode ser o poder de sur As mãos Quem me fez parar Quem me fez voltar atrás Vou prometer de novo O que jurei no altar Pois resolvi mudar Troquei dez Por uma Uma que vale por dez Pois sei não Não tem preço Uma fiel por dez E fiéis Troquei dez Dez mulheres por uma Uma que vale por dez Pois eu sei Eu sei que não tem preço Uma fiel por dez Onde ele bota o pé Tá consagrado Onde ele bota a mão Está abençoado Se ele te chamar Não fique parado Pois se ele te curar Pode crer que tá curado Mas onde ele bota o pé Tá consagrado Onde ele bota a mão Está abençoado Se ele te chamar Irmão Não fique parado Pois se ele te curar Pode crer que está curado Vou esperar, irmão Mesmo na confusão O inimigo vai me ver em oração Pro alto minhas mãos E o joelho no chão Pois sei que Deus vai responder meu coração Vou esperar, irmão Mesmo na confusão O inimigo vai me ver em oração Pro alto minhas mãos E o joelho no chão Pois sei que Deus vai responder meu coração Tô conhecendo esse solo Alto José E doce de terra Tô de barabará com o viastro no navio Cuidado, seu carro Ó o maestro e não Barabará, barabará Ó, vem comigo Reza aquela roda Não sei quanto cê tá Disposta a perder Mas tem sempre alguém com mais dinheiro que você Não sei quanto cê paga Pra ter uma paixão Dinheiro paga tudo Mas não compra coração Tem dia que parece Que o mundo acabou E é justo no dia que não tem preço Amor Coração É terra que ninguém compra O amor É território do Senhor É aí que o desespero bate Aí é que eu percebo Que não tem preço Amor Coração É terra que ninguém compra O amor É território do Senhor E é aí que o desespero bate Aí é que eu percebo Que o dinheiro também tem o seu valor Mas não para comprar amor Se você já tentou de tudo E não teve uma resposta Essa é aquela volta Essa é aquela volta Já gastou todo o dinheiro E botou mais de mil propostas Essa é aquela volta Essa é aquela volta Saudade bateu no peito A solidão bateu na porta Essa é aquela volta Essa é aquela volta E não adianta dispaçar Fingindo que não se importa Não subestime o amor Pois com Deus não há quem possa É MJ, Henrico de São João Vem comigo, minha gente Não sei quanto cê tá Disposta a perder Mas tem sempre alguém Com mais dinheiro que você Não sei quanto cê paga Pra ter uma paixão Dinheiro paga tudo Mas não compra coração Tem dia que parece Que o mundo acabou E é justo no dia Que não tem preço o amor Coração É terra que ninguém compra o amor É território do Senhor É aí que o desespero bate Aí é que eu percebo Que não tem preço o amor Coração É terra que ninguém compra o amor É território do Senhor E é aí que o desespero bate Aí é que eu percebo Que o dinheiro Também tem o seu valor Mas não para comprar amor Se você já tentou de tudo E não teve uma resposta Essa é aquela volta Essa é aquela volta Já gastou todo o dinheiro E botou mais de mil propostas Essa é aquela volta Essa é aquela volta Saudade bateu no peito A solidão bateu na porta Essa é aquela volta Essa é aquela volta E não adianta dispaçar Fingindo que não se importa Não subestime o amor Pois com Deus não há quem possa É MJ tem ritmo de São João Vem comigo Vem a gente Não sei quanto cê tá Não disposto a perder Mas tem sempre alguém Com mais dinheiro que você Já imaginou Já imaginou Ter o Camaro Vermelho Sem perder Jesus Como o céu salvador Novo José Vem dançar e bem É na base do arrasta-pé Já imaginou Um carrão Só pro Senhor Pra sair com a família Escutando o seu louvor Deu prazer ter Deus Como amigo Ser cheio da graça E sua unção Ser simples de espírito E ainda ter carrão Saber que Ele é meu Senhor E saber que em nada Ele vai faltar Sem confiar na minha conta E nem no salário Que Ele me dá Já imaginou Já imaginou Ter um carrão Ter um carrão bem da hora Sem perder Jesus Como seu reventor Já imaginou Já imaginou E este azul não senta Camaro Vermelho Não tem Todo dinheiro do mundo Tem coisa que nunca poderá comprar A paz, a paz, a saúde, a esperança e a felicidade Tudo tem um lar Tudo bem com o seu milionário Ter um carro E uma mansão Mas Jesus não senta Sempre faltando No meu E no seu coração Já imaginou Já imaginou Ter um carrão bem da hora Sem perder Jesus Como seu reventor Já imaginou Já imaginou E este azul não senta Camaro Vermelho Não tem Mais valor Puxa maestro Messias Já imaginou Já imaginou Ter um camarão Vermelho Sem perder Jesus Como seu salvador Salvo José Vindante dele É na base do arrasta-pé Já imaginou Um carrão Só pro senhor Pra sair com a família Escutando seu louvor Deu prazer ter Deus Com o amigo Ser cheio da graça E sua unção Ser simples de espírito E ainda ter carrão Saber que ele é meu senhor E saber que em nada Ele vai faltar Sem confiar na minha conta E nem no salário Que ele me dá Já imaginou Já imaginou Ter um camarão Vermelho Sem perder Jesus Como seu salvador Já imaginou Já imaginou E este azul não senta Camaro Vermelho Não tem mais valor Já imaginou Já imaginou Ter um carrão Bem da hora Sem perder Jesus Como seu atentor Já imaginou Já imaginou E este azul não senta Camaro Vermelho Não tem Todo dinheiro do mundo Tem coisa que nunca Poderá comprar A paz, saúde, a esperança E felicidade Tudo tem um lar Tudo bem posso ser milionário Ter um carro e uma mansão Mas este azul não senta Sempre faltando no meu E no seu coração Já imaginou Já imaginou Ter um camarão Vermelho Sem perder Jesus Como seu atentor E já imaginou Já imaginou E este azul não senta Camaro Vermelho Não tem mais valor Já imaginou Já imaginou Ter um carrão Bem da hora Sem perder Jesus Como seu salvador Já imaginou Já imaginou E este azul não senta Camaro Vermelho Não tem mais valor Puxa maestro Messias Se é da água da vida A gente pode beber Agora se não for Tá na hora de baixar o copo Tá na hora de baixar o copo Vou mandar ideia pra você Hoje eu quero ser feliz Verdade Hoje eu vou beber algo mais forte Vamos sempre H de vez Salve o José E dois de ver É na base do arrasta pé Whisky, Red Bull, piscina e carrão Por maior que a barra não preenche o coração Se você quer beber algo pra ser feliz Eu vou te apresentar tudo o que você sempre quis Mesmo sem saber o nome Mesmo sem ao menos conhecer Era ele que você buscava toda noite E acordado nada ia preencher E amanhã não tem dor de cabeça E nem dá ressaca esse amor Mas tu vai ficar embriagado O domínio saciado Com a água do Senhor Vem Tá na hora de baixar o copo Vou mandar ideia pra você Hoje eu quero ser feliz de verdade Hoje eu vou me embriagar de vez Tá na hora de baixar o copo Vou mandar ideia pra você Hoje eu quero ser feliz de verdade Hoje eu vou beber algo mais forte Vamos se embriagar de vez O José E dois de ver É na base do arrasta pé Whisky, Red Bull, piscina e carrão Por maior que a barra não preenche o coração Se você quer beber algo pra ser feliz Eu vou te apresentar tudo o que você sempre quis Mesmo sem saber o nome Mesmo sem ao menos conhecer Era ele que você buscava toda noite E acordado nada ia preencher E amanhã não tem dor de cabeça E nem dá ressaca esse amor Mas tu vai ficar embriagado O domínio saciado Com a água do Senhor Vem Tá na hora de baixar o copo Vou mandar ideia pra você Hoje eu quero ser feliz de verdade Hoje eu vou me embriagar de vez Tá na hora de baixar o copo Vou mandar ideia pra você Hoje eu quero ser feliz de verdade Hoje eu vou beber algo mais forte Vamos sem brincar de vez Eu tô curtindo a nova ideia de ser santo Tô curtindo num amor novo o céu Pra que o mundo comente a palavra de Deus Vou compartilhar um novo amigo meu Eu vou curtir a palavra de Deus Usar os meus estados com os pensamentos seus Compartilhar os amigos quem morreu por mim na cruz Na linha do tempo eu vou publicar Jesus O único amigo que te adiciona luz Aceite Jesus O único amigo que te adiciona luz Aceite Jesus O único amigo que te adiciona luz Aceite Jesus O único amigo o nome dele é Jesus Eu tô curtindo a nova ideia de ser santo Tô curtindo num amor novo o céu Pra que o mundo comente a palavra de Deus Vou compartilhar um novo amigo meu Eu vou curtir a palavra de Deus Usar os meus estados com os pensamentos seus Compartilhar os amigos quem morreu por mim na cruz Na linha do tempo eu vou publicar Jesus O único amigo que te adiciona luz Aceite Jesus O único amigo que te adiciona luz Aceite Jesus O único amigo que te adiciona luz Aceite Jesus Aceite Jesus O único amigo que te adiciona luz Aceite Jesus Aceite Jesus O único amigo que te adiciona luz Aceite Jesus Eu vou pregar a teu respeito E enquanto o som da minha voz Poder cantar sobre todos nós Eu vou gritar os teus preceitos Evangelizar com minha vida Te amar Eu quero viver, viver o que canto E ser o que eu cantar Evangelizar com minha vida Te amar Eu quero viver, viver o que canto E ser o que eu cantar Mas que vencedor, filhos do Senhor Evangelizar é se gastar como Francisco Se gastou de vencedor Filhos do Senhor Evangelizar é dizer sim como Maria se doou Filhos do Senhor Evangelizar é te amar Com amor do meu Senhor Que vencedor, filhos do Senhor Eu estou aqui porque alguém Me evangelizou Novo José E dança em mim É na base do arrasta-pé Mas que vencedor, filhos do Senhor Evangelizar é te amar com o amor do meu Senhor Que vencedor, filhos do Senhor Eu estou aqui porque alguém Me evangelizou Enquanto houver respiração E a batida desse pobre coração Poder soar dentro do peito Eu vou pregar a teu respeito E enquanto o som da minha voz Poder cantar sobre todos nós Eu vou gritar o teus preceitos Evangelizar com minha vida Te amar Eu quero viver Viver o que canto E ser o que eu cantar E ser o que eu cantar Evangelizar com minha vida E amar Eu quero viver o que canto E ser o que eu cantar Mais que vencedor Filhos do Senhor Evangelizar é se gastar como Francisco Se gastou de vencedor Filhos do Senhor Evangelizar é dizer sim como Maria se doou Filhos do Senhor Evangelizar é te amar Com o amor do meu Senhor Que vencedor Filhos do Senhor Eu estou aqui porque alguém Me evangelizou Você não nasceu para descer até o chão Você nasceu para subir ser campeão No teu corpo tem sangue de vencedor E a tua alma nasceu para o louco Novo José Então se vê É na base do arrasta pé Teu corpo é temporada do Espírito Santo Não pode negar Pra que ficar rebaixando aquilo que Deus te deu pra exaltar E se tiver que descer algum dia que seja nos pés Senhor E se tiver que usar o teu corpo que seja para o seu louvor Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu, céu, céu Eu nasci pra louvar meu Deus fiel Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu, céu, céu Eu nasci pra louvar meu Deus fiel Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu Eu nasci pra louvar meu Deus fiel Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu, céu, céu Eu nasci pra louvar Você não nasceu para descer até o chão Você nasceu para subir, ser campeão Meu corpo, teu sangue de vencedor E a tua alma nasceu para o louco Pode agitar, pode dançar, pode balançar Mas não para fazer alguém pecar Pode dançar, pode bater na palma da mão Mas nada de descer até o chão Pode agitar, pode dançar Pode até namorar em santidade Mas não para fazer alguém pecar Pode dançar, pode bater na palma da mão Mas nada de descer até o chão Juízo, juventude Teu corpo é temporada, o Espírito Santo não pode negar Pra que ficar rebaixando aquilo que Deus te deu pra exaltar E se tiver que descer algum dia que seja nos pés, Senhor E se tiver que usar o teu corpo e sede para o seu louvor Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu, céu, céu Eu nasci pra louvar Você não nasceu para descer até o chão Você nasceu para subir, seu campeão No teu corpo, teu sangue de vencedor E a tua alma nasceu para o louco Pode agitar, pode dançar, pode balançar Mas não para fazer alguém pecar Pode dançar, pode bater na palma da mão Mas nada de descer até o chão Pode agitar, pode dançar Pode até namorar em santidade Mas não para fazer alguém pecar Pode dançar, pode bater na palma da mão Mas nada de descer até o chão Juízo, juventude Fico milionário, mas é da graça Eu descobri que meu pai é dono do olho da prata Não pergunte, eu não sei como Eu fui dormir no mundo e acordei Filho do dono Dono José e Dancinê É na base do arrasta-pé Eu era o patrão No olhar da multidão Mas ninguém percebia o que passava o coração Eu tinha um sorriso no rosto Um cordão no pescoço Por fora só na folga Por dentro só sou o fogo Usava só money John, John, Dodicabane E o coração gritando Eu sou pobre, alguém me ame E quanto que vale uma alma Presa na vida de por ilusão Eu nunca vi milionário Comprar a partida de um coração E vale uma alma Presa na vida de por ilusão Eu nunca vi milionário Comprar uma vida Fico milionário Mas é da graça Eu descobri que meu pai é dono do olho da prata Não pergunte, eu não sei como Eu fui dormir dono do mundo e acordei Filho do dono Estourado Mas é da graça Eu descobri que meu pai é dono do olho da prata Não pergunte, eu não sei como Eu fui dormir dono do mundo e acordei Eu era o patrão no olhar da multidão Mas ninguém percebia o que passava o coração Eu tinha um sorriso no rosto Num cordão no pescoço Por fora só na folga Por dentro só sou o fogo Usava só Armani John, John, Dodi, Carbani E um coração gritando Eu sou pobre Alguém me ame E quanto que vale uma alma Presa na vida de por ilusão Eu nunca vi milionário Comprar a partida de um coração E quanto que vale uma alma Presa na vida de por ilusão Eu nunca vi milionário Comprar uma vida Fiquei um milionário Mas é da graça Eu descobri que meu pai é dono do olho da prata Não pergunte, eu não sei como Eu fui dormir dono do mundo e acordei Filho do dono Estourado Mas é da graça Eu descobri que meu pai é dono do olho da prata Não pergunte, eu não sei como Eu fui dormir dono do mundo e acordei Filho do dono Jesus tem amor em tempo real Tal do José E dança em tempo Essa daqui Pecado é não dançar com a gente Jovem pra mim De joelho no chão Que combate o pecado Com jejum e oração Jovem pra mim Com Deus no coração Está preparado pra sair pra curtição Jovem pra mim De joelho no chão Que combate o pecado Com jejum e oração Jovem pra mim Com Deus no coração Está preparado pra sair pra curtição Que dança Que se diverte E não esquece De Deus agradar Que dança Que se diverte E não esquece De voltar para rezar Jovem pra mim De joelho no chão Que combate o pecado Com jejum e oração Jovem pra mim De joelho no chão Esse jovem está preparado pra sair pra curtição Que lê a palavra E obedece E obedece E não esquece De voltar para contemplar E mesmo antes de sair pra curtição Eu lhe pego seu coração E dá a Deus para guardar Jovem pra mim De joelho no chão Que combate o pecado Com jejum e oração Jovem pra mim De joelho no chão Esse jovem é preparado pra sair pra curtição Não tem quem faça ele desobedecer Porque ele sabe que não dá pra se esconder Não tem quem faça esse jovem vacilar Porque ele sabe que com Deus pode contar Jovem pra mim De joelho no chão Que combate o pecado Com jejum e oração Jovem pra mim De joelho no chão Esse jovem está preparado pra sair pra curtição Jovem pra mim De joelho no chão Que combate o pecado Com jejum e oração Jovem pra mim De joelho no chão Esse jovem está preparado pra sair Puxa maestro Vá! Novo José E dança em terra Essa daqui Pecado é não dançar com a gente Jovem pra mim De joelho no chão Que combate o pecado Com jejum e oração Jovem pra mim Com Deus no coração Ele está preparado pra sair pra curtição Jovem pra mim De joelho no chão Que combate o pecado Com jejum e oração Jovem pra mim Com Deus no coração Ele está preparado pra sair pra curtição Que dança Que se diverte E não esquece De Deus agradar Que dança Que se diverte E não esquece De voltar pra rezar Jovem pra mim De joelho no chão Que combate o pecado Com jejum e oração Jovem pra mim De joelho no chão Esse jovem está preparado pra sair pra curtição Que lê a palavra Que lê a palavra Esse jovem vacilar Porque ele sabe que com Deus pode contar Jovem pra mim De joelho no chão Que combate o pecado Com jejum e oração Jovem pra mim De joelho no chão Esse jovem está preparado pra sair pra curtição Jovem pra mim De joelho no chão Que combate o pecado Com jejum e oração Jovem pra mim De joelho no chão Esse jovem está preparado pra sair pra curtição Puxa maestro Jovem pra mim Amigo, mais respeito pra falar dessa mulher A mão de Deus é pesada e você sabe como é Trate com carinho a mãe do teu salvador Não se faça de inocente, não distraga, por favor Pois Deus é justo e um dia vai voltar Não se espante na porta do céu ele lhe barrar E fizer uma pergunta como foi que tu tratou Um dia aqui na terra A mãe do teu salvador Eu quero é dizer sim Igual minha mãe, aprender a aceitar Igual minha mãe, pôs lá no julgamento Na hora da minha salvação Isso também vai contar, assim vai Eu quero é dizer sim Igual minha mãe, aprender a respeitar Igual minha mãe, foi Deus quem escolheu pra ela ser mãe Salva do que nós para negar Nossa mãezinha Nossa mãezinha Escolheu pra ela ser mãe de salva do que nós para negar Nossa mãezinha Nossa mãezinha Fogai por nós, santão de Deus O Salvo José E o Cidão Cidê É na base do Arrasta Pé Eu digo tum, 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 tum Jesus bate em tua porta Tum, tum, tum Deixe ele entrar O teu coração agradece É Jesus batendo Tá querendo te salvar Tum, 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 tum Jesus bate em sua porta Tum, tum, tum Deixe ele entrar O teu coração agradece É Jesus batendo Tá querendo te salvar Quando ele vem Quando ele vem O inimigo cai por terra Se acaba toda a guerra Aqui na tua casa está Não é difícil É só abrir teu coração Recebe o teu perdão Jesus só quer te salvar Tum, 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 tum Jesus bate em sua porta Tum, tum, tum Deixe ele entrar O teu coração agradece É Jesus batendo Tá querendo te salvar Quando ele vem A alegria vem com ele O teu espírito começa a contemplar Já posso testar Tua misericórdia É Jesus voltando Batendo em tua porta Deixa ele entrar Tum, 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 tum Jesus bate em tua porta Tum, tum, tum Deixe ele entrar O teu coração agradece É Jesus batendo Tá querendo te salvar Tum, 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 tum Jesus bate em tua porta Tum, tum, tum Deixe ele entrar O teu coração agradece É Jesus batendo Tá querendo te salvar Tum, tum, tum Eu digo tum, tum, tum Jesus bate em tua porta Tum, tum, tum Deixe ele entrar O teu coração agradece É Jesus batendo Tá querendo te salvar Tum, tum, tum Jesus bate em tua porta Tum, tum, tum Deixe ele entrar O teu coração agradece O teu coração agradece É Jesus batendo Tá querendo te salvar Quando ele vem O inimigo cai por terra Se acaba toda a guerra Aqui na tua casa está Não é difícil É só abrir teu coração Recebe o teu perdão Jesus só quer te salvar Tum, 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 tum Jesus bate em tua porta Tum, tum, tum Deixe ele entrar O teu coração agradece O teu coração agradece É Jesus batendo Tá querendo te salvar Quando ele vem A alegria vem com ele O teu espírito começa a contemplar Já pôs o teste Já pôs o teste Tua misericórdia É Jesus voltando Batendo em tua porta Deixa ele entrar Tum, 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 tum Jesus bate em tua porta Tum, tum, tum Deixe ele entrar O teu coração agradece É Jesus batendo Tá querendo te salvar Tum, tum, tum Jesus bate em tua porta Tum, tum, tum Deixe ele entrar O teu coração agradece É Jesus batendo Tá querendo te salvar Novo José E o seu Deus É na base do arrasta pé Eu antes precisava de Hilux E no bolso muito dinheiro Eu só andava com a mulher bonita Pra ser feliz o tempo inteiro Mas Deus me mostrou nessa vida Que lágrima foi feita pra chorar E eu caí no desespero Quando o carro e meu dinheiro Não vieram me ajudar Hoje eu só quero paz Hoje é Deus que me conduz E a minha felicidade Hoje eu não procuro em nada Porque foi pagar na cruz Hoje eu só quero paz Hoje eu sou filho da luz E a minha felicidade Hoje eu não procuro em nada Porque encontro em Jesus Jesus te amou em tempo real Toda glória ao rei da glória Eu disse eu tô com uma alegria Que não dá pra segurar Eu tô com uma alegria Que não dá pra segurar Tô com uma alegria Que não dá pra segurar É porque hoje Jesus veio me encontrar Eu digo Tô com uma alegria que não dá pra segurar Tô com uma alegria que não dá pra segurar Tô com uma alegria que não dá pra segurar É porque hoje Jesus veio me encontrar Alegria E a nossa alegria não é à toa Hoje ele veio me encontrar Isto é uma coisa boa É bom demais E a nossa alegria não é à toa Hoje ele veio me encontrar Isto é uma coisa boa Passa pro lado de cá E vem correndo conhecer nosso Jesus Não dá mais pra esperar Na hora da dor ele carrega a tua cruz Não seja tolo Uma alegria à toa um dia vai passar E se Jesus está aqui Não deixe pra depois que você pode me encontrar Não seja doido Uma alegria à toa um dia vai passar E se Jesus está aqui Não deixe pra depois que você pode me encontrar Eu disse eu tô com uma alegria que não dá pra segurar Eu tô com uma alegria que não dá pra segurar Tô com uma alegria que não dá pra segurar É porque hoje Jesus veio me encontrar Eu disse eu tô com uma alegria que não dá pra segurar Tô com uma alegria que não dá pra segurar Tô com uma alegria que não dá pra segurar É porque hoje Jesus veio me encontrar Ele já tem ação Corra em Deus no coração Vem comigo Esse negócio de ficar Não combina com você Esse negócio de não faz Esse amigo já não cola mais Esse negócio de deixar A vida me leva E se quiser Se quiser, se eu quiser Vai ter que rezar Vamos caminhar Se quiser, meu adeus se amar Vai ter que rezar Você que fica, fique sabendo E se quiser ficar comigo, vai ficar Existem maneiras pra alguém se apaixonar E se quiser amor, tem que se amar É, primeiro, viu Juventude Alguém te amou primeiro Não quero um príncipe encantado Vai ser bom José abençoado Meu coração tá no altar O meu namoro é consagrado Não quero um príncipe encantado Vai ser bom José abençoado Meu coração tá no altar Ele tá muito bem contado Decidi esperar É, eu vou me guardar Pra ser o meu José É, vai ter que rezar Decidi esperar É, eu vou me guardar Pra ser o meu José É, vai ter que rezar Esse negócio fica Não combina com você Esse negócio não faz comigo O João não cola mais Esse negócio deixa A vida me levar E se quiser, se meu José Vai ter que rezar Vamos caminhar Se quiser meu amor, tem que se amar Vai ter que rezar Você que fica, fique sabendo E se quiser ficar comigo, vai ficar Existem maneiras pra alguém se apaixonar E se quiser amor, tem que se amar E se quiser amor, tem que se amar É, primeiro rio juventude Alguém te amou primeiro Não quero um príncipe encantado Vai ser bom José abençoado Meu coração tá no altar Ele tá muito bem guardado Decidi esperar É, eu vou me guardar Pra ser o meu José É, vai ter que rezar É, vai ter que rezar Decidi esperar É, eu vou me guardar Pra ser o meu José É, vai ter que rezar Muito prazer, eu sou Jesus De Nazaré Especialista em milagres e problemas Não precisa nem dizer quem você é Eu já conheço bem de perto o teu dilema Antes que chegue-me o som da tua voz Eu já conheço toda a situação Eu tenho visto bem de perto a tua beleza Sou especialista no teu coração Filho, estou cuidando de você Mesmo que não saibas perceber Mesmo que não saibas perceber Antes que me peça Pra estar perto de ti Filho, eu já estava bem aqui Oh, filho Filho, estou cuidando de você Mesmo que não saibas perceber Mesmo que não saibas perceber Mesmo antes que me peça Pra estar perto de ti Filho, eu já estava bem aqui É na base do arrasta-pé Ah, apaixonado por ela Deixei a minha vida pra viver a vida dela Mas percebi que não deu Descobri nada não certo Na frente do amor de Deus Por mais que se apaixone Queira ser correto Aparentemente santo Quase tudo certo Por mais que seja romântico Para namorar Puxe a cadeira e abra a porta Pra ela entrar Dê buquê de flores Carinhoso, fiel Tá faltando alguma coisa E não tá na terra Pode procurar no céu Ah, apaixonado por ela Deixei a minha vida Fui viver a vida dela Mas percebi que não deu Descobri nada não certo Na frente do amor de Deus Ah, apaixonado por ela Deixei a minha vida Pra viver a vida dela Mas percebi que não deu Eu descobri nada não certo Na frente do amor de Deus Se ela tá na frente Da missa Se ela tá na frente Da tua oração Se ela tá roubando A tua paz Tem algo errado no teu coração Se ela tá na frente da missa Se ela tá na frente da tua adoração Se ela tá roubando a tua paz Tem algo errado no teu coração Eu já vi esse filme e acabou em solidão Por mais que se apaixone e queira ser correto Aparentemente santo, quase tudo certo Por mais que seja romântico para namorar Puxe a cadeira e abra a porta pra ela entrar Dê buquê de flores carinhoso e fiel Tá faltando alguma coisa e não tá na terra Pode procurar no céu Ah, apaixonado por ela Deixei a minha vida, fui viver a vida dela Mas percebi que não deu Descobri nada a dar certo na frente do amor de Deus Ah, apaixonado por ela Deixei a minha vida pra viver a vida dela Mas percebi que não deu Eu descobri nada a dar certo na frente do amor de Deus Se ela tá na frente da missa Se ela tá na frente da tua oração Se ela tá roubando a tua paz Tem algo errado no teu coração Eu já vi esse filme e acabou em solidão Se ela tá na frente do amor de Deus Que ela tá na frente do amor de Deus Novo José, vidas inteiras Novo José, vidas inteiras